Vou correr pra onde, pera ai Cacete, eu vou deixar... Corre pra trás, ó Corre ali embaixo, ó Não, pera ai Vai, mano Eu não sei nem pra onde eu vou correr, velho Corre ali, ó Oh, mano, quase acendiu, mano Eu não to vendo Pera ai Ei, Joyce Vai acender Se tem que se pode falar Muita câmera Muita câmera Muita câmera